E hoje, em reunião no gabinete da vice-presidência da república, líderes e dirigentes de partidos da base aliada assinaram uma nota de apoio à presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o vice-presidente, Michel Temer anota, reforça a união da base aliada. Muitas vezes aparece uma ou outra informação, segundo a qual o partido tal está descontente, o partido qual está descontente. Então, o que eles decidiram foi exatamente revelar essa unidade. Para revelar a unidade, eles resolveram escrever. No latim se diz, verba, volat, scripta, money. Quer dizer, as palavras ruam, o escrito se mantém. Foi isso que eles fizeram.